Música Minhas amigas, muito obrigado pela sua companhia nesta terça-feira, dia 14 de setembro, o homem chegou. O Davi Luiz foi apresentado oficialmente como zagueiro do rubro negro. Após 14 anos jogando na Europa, aos 34 anos, ele retorna para o Brasil e fechou o contrato com o Flamengo. E a gente, claro, acompanhou a coletiva de imprensa que você confere agora. Isso é um prazer e sem dúvida nenhuma, tocando o meu coração que hoje eu falo, sou jogador do Flamengo. Primeiro, agradecer ao presidente, ao Marcos, ao Bruno e a todas as pessoas que fizeram parte de eu estar vivendo hoje este sonho. A gente não chega a lugar nenhum sozinho, a gente não decide nada sozinho, porque o que tem mais importante na vida são as pessoas. A gente vive um para os outros, a gente não consegue estar feliz sozinho. Então foram muitas as pessoas que me influenciaram, que me ajudaram, que me guiaram e que me mostraram o tão grande que seria viver este novo desafio na minha vida. E todo desafio que eu encaro, eu encaro com honestidade. O Marcos tentou, de alguma forma, detalhar mais para vocês o tempo que isso tomou para a gente decidir, como ele bem mencionou, são decisões difíceis no sentido de vida, mas são decisões bem pensadas. E quando você é honesto, você pensa da maneira correta, você externa isso, você divide isso, no final você tem uma decisão tranquila, uma decisão em paz e uma decisão totalmente feliz. Foi a minha decisão hoje de estar aqui, sabendo dos meus desafios, sabendo tão grande é o projeto, tão grande é o Flamengo, sabendo tão sólido é o projeto hoje que eles construíram. Depois, o Flamengo sempre foi grande, o Flamengo sempre será grande, mas hoje o Flamengo é grande e consegue dar coisas grandes por conta do projeto sólido. Então, estou eternamente grato a Deus por estar tendo essa oportunidade de estar aqui, eternamente grato por ter colocado pessoas capacitadas ao meu lado, de fazer com que isso acontecesse. E sem dúvida nenhuma, como eu mencionei, são as pessoas o mais importante, desde o primeiro instante que eu senti a torcida do Flamengo, desde o primeiro instante que eu consegui sentir o amor dessa torcida, mesmo não sendo jogador do Flamengo, isso tocou o meu coração e isso me faz estar aqui hoje. Você pode participar comigo interagindo pelo Facebook, basta mandar sua mensagem. Agora, vamos direto para a enquete do JP News, onde eu fiz a pergunta ontem. O Flamengo conseguirá alcançar o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro? Lembrando que o Atlético Mineiro é o líder do Campeonato Brasileiro Série A, com 42 pontos, seguido na vice-liderança pelo Palmeiras, com 35 pontos, em terceiro colocado está o Flamengo, com 34 pontos. E olha só, sobe um pouquinho para mim, meu diretor, por favor, 85%, valeu, brigadão, 85,71% das pessoas que estão respondendo, acredita que o Flamengo vai chegar aí, vai alcançar o Atlético Mineiro, e quem sabe também até ultrapassar. Bom, você participa comigo, fique à vontade, deixa eu mandar um abraço para a Daiane Oliveira, o Ramão Barreto e a dona Osana Espíndola, vulgo mais conhecido como minha mãe. Está me assistindo lá da minha casa, lá longe. A Leisiane quer ganhar. Ô, Leise, faliu obrigado, viu, Rosildo? Tamo junto, irmão. Não tem prêmio? Cadê o prêmio? Ô, patrocinador, vai falar nisso? Ô, diretor, coloca aí o meu Instagram, por favor, diretor. É, tô na três, tô na três. Coloca aí, você que é empresário, você que está aí em Três Lagoas, quer colocar a sua empresa junto com o RCN Esporte, pô, dá essa mão aí para a gente aí, ajuda aí, dá aquela moral para nós aí, que nós vamos falar com muito orgulho da sua empresa, tá certo? Basta me chamar no Instagram ou ligar aqui na empresa, e eu terei o maior prazer de visitar a sua empresa, o seu comércio, por juntos fazer aí essa parceria de sucesso. Agora, atenção, meninas, que gostam de jogar futebol. Preste atenção. O Comercial Esporte Clube de Três Lagoas irá fazer uma seletiva no próximo sábado, dia 18 de setembro, às 14 horas, lá no estádio da Adem. Então, você que gosta de jogar futebol, o Comercial Esporte Clube de Três Lagoas vai fazer uma seletiva para você aí jogar futebol. Sabe onde? No Campeonato Estadual de Futebol Amador Feminino. Lembra que na segunda-feira a gente mostrou aqui Corinthians e Palmeiras na final do Brasileirão? Já pensou? Chegando a sua hora de representar aí o seu time de coração? Então, fique atenta. Sabadão, dia 18, às 14 horas, lá na Adem, você já vai trajada de short, chuteira, camiseta, que lá na hora eles vão te passar o colete para você fazer uma seletiva. Quem sabe você pode representar a Três Lagoas no Campeonato Amador. Diretor, põe para mim essa tabela aí. Olha só os times. Essa aí mesmo que eu estava querendo. O Comercial vai enfrentar nada mais, nada menos, que é a Cerque de Chapadão, o Comercial de Campo Grande, o Operário Futebol Clube de Campo Grande e o Comercial Esporte Clube de Três Lagoas. Pode voltar para cá, diretor. Olha, é time grande mesmo, é um campeonato dificílimo. Então, você, garota, a gente conta contigo para você representar a nossa cidade. Comercial Esporte Clube de Três Lagoas faz uma seletiva no sábado, às 14 horas, lá no estádio da Adem, a Associação Desportiva Noroeste. Diretor, eu vou para três. Presta atenção você, hein? Então, se você gosta de jogar futebol, fique atento para participar aí dessa seletiva. E agora, diretor, já estou na dois, porque a gente vai falar de atletismo. Quantas vezes nós já falamos aqui da Ana Laura Cordeiro, né? A Aninha. Menino, a guria está voando. No último final de semana, ela quebrou dois recordes no 400 metros e nos 800 metros nos jogos estaduais escolares. E a gente, claro, vamos lá conferir, conversando com o professor Reinaldo, que revelou mais uma atleta. Se liga. Nas provas de 400 e 800 metros, a medalha de ouro é de Três Lagoas. Ana Laura Cordeiro, 16 anos, aluna da escola Dom Aquino, quebrou dois recordes estaduais. O tempo nos 400 metros foi de 1 minuto e 60 centésimos. E nos 800 metros, 2 minutos, 24 segundos e 9 centésimos. Ana Laura está literalmente voando nas pistas. Foi uma grande conquista para mim, né? Estabeleci nos 400, eu fiz a minha melhor marca pessoal e também consegui quebrar o recorde. E nos 800 também consegui quebrar, então é uma alegria e tanto. E agora? O nacional parece que foi cancelado, mas vai continuar o treino em busca de resultado. Sim, isso mesmo, né? Porque quanto mais eu conseguir melhorar a minha marca, eu posso entrar na colocação do ranking. Então, esse é o nosso objetivo, tentar pelo menos entrar em... A gente já está entre as 10 melhores, né? Nos 800. Então, conseguir escalar pelo menos entre as 3. Essa conquista é o resultado de muita dedicação e trabalho junto com o técnico Reinaldo. Mesmo com o nacional cancelado, os treinos continuam de olho nas competições estaduais. A satisfação, em primeiro lugar, né? A satisfação é grande, né? De ver o trabalho sendo realizado, o trabalho surtindo efeito. E ver a Aninha, né? Mais uma vez, se destacando. Agora foi em competições dentro do estado, né? E é onde ela quebrou o recorde dos 400 metros. Onde ela fez praticamente um cravado, um minuto. E os 800 metros, onde ela fez 2.24.9. Não foi a sua melhor marca. Mas, mesmo assim, ela baixou bem o recorde, porque o recorde era 2.36. Então, ela baixou o recorde bem nas provas dos 800. E estabeleceu uma marca boa nos 400, né? Então, esse era o objetivo nosso, né? Que no período de setembro para outubro, ela entraria no trabalho específico, né? Para tentar melhorar bem essa marca, principalmente para o estadual, né? Que nós vamos ter agora no final de semana, que vai ser dia 24 a 26. Novamente, em Campo Grande, que é o escolar. Que esse serviria como seletiva para o nacional, né? É, e o atletismo de Três Lagos revelou mais uma campeã. Na verdade, uma gigante. Vitória da Silva Barreto, de 13 anos, conquistou o segundo lugar no arremesso de peso, com apenas 15 dias de treino. Mas antes da conquista no arremesso de peso, ela estava sem fazer nada. Agora, anote esse nome. Vitória da Silva Barreto, 13 anos, da escola Edivardes Correia, conquistou a medalha de prata ao arremessar o peso a 9,69 metros. Eu não treinava mais nada. Eu estava fazendo badminton, só que eu parei. Não estava treinando mais nada. Aí, minha irmã me ligou, que o professor Reinaldo estava precisando de uma atleta para o arremesso de peso. Aí, eu vim para cá e gostei. Já na primeira competição, você está com um pouco mais de 15 dias treinando. Na primeira competição, já consegue subir no segundo lugar? Está realizado? Falou, agora sim, encontrei o esporte? Sim. Estou realizada, mas ainda não chegou no que eu queria, né? Queria o primeiro lugar, mas não deu certo agora. A gente vai treinar, treinar, vai vir pegar o primeiro lugar na próxima competição. Ainda nesta competição, a Camila Inês Cardoso, no lançamento de disco, conquistou também a medalha de prata. Professor Reinaldo Abrão, caçador de talentos, colocando o atletismo de Três Lagoas no lugar onde deve ficar, no topo. A Aninha, parabéns, a menina sensacional, focada, treinando, voando nos 400, voando nos 800 metros, show de bola. Agora, a vitória, meu irmão, olha que pedra preciosa que o treinador lá, o Reinaldão, está lapidando. 15 dias de treino, já conseguiu a medalha de prata. E aí eu estava conversando com o treinador ontem à tarde lá no estádio da Adem, faltou a questão assim de ajuste no lançamento lá do arremesso do peso. Coisinhas pequenas, detalhes que logo vai ser ajustado. E eu tenho certeza... Ô, fica quieto. É time da casa, é time da casa, é de Três Lagoas, eu já falei que aqui o programa é bairrista. É de Três Lagoas, a gente veste a camisa e vai defender. Anota esse nome, vitória, com certeza essa garota vai, ó, medalha de ouro e vai nos representar super bem. Parabéns, professor Reinaldo, parabéns, Aninha, parabéns pra Camila também. O nervosismo de novo, hein, dona Camila? O nervosismo de novo, hein, dona Camila? Nós já conversamos, já falamos contigo e de novo você andou ali, né? Ó, parabéns a Camila, parabéns a vitória. Essas meninas do atletismo de Três Lagoas vai muito longe. Ó, deixa eu aproveitar, diretor, na câmera 1 aqui, ó, põe na câmera 1. O professor de educação física da escola Edvardes, lá da escola Dom Aquino, inclusive estava conversando com esses dias com a técnica do vôlei, a professora Flávia, também o professor Rogério. A missão, a pedra preciosa, essa criançada, essa garotada, tá na mão de vocês. É vocês que fazem o primeiro contato, é vocês que fazem o primeiro olhar. Opa, ali tem um atleta. Pega essa criança, conversa com os pais, manda lá pro professor Reinaldo do atletismo, manda lá pra professora do vôlei de praia, minha amiga Ana Rita, conversa, entrega na mão da professora Flávia do vôleibol, do professor Rogério do vôleibol feminino. Não deixe desperdiçar esses talentos, não vamos desperdiçar esses talentos. Pedra da casa, atletas da casa, pratas da casa, daqui uns dias essas crianças estão representando a gente nos Jogos Nacionais, nos Jogos Internacionais e quem der e quem sabe, numa Olimpíadas, trazendo orgulho não só pra Três Lagoas, não só pro Mato Grosso do Sul, mas trazendo orgulho para o Brasil. Então você, professor, aquele que eu tenho muito respeito, principalmente os professores de educação física, na verdade o professor é professor e merecem o nosso respeito, mas o professor de educação física é ele que tem aquele primeiro contato, fala, ali tem, ali tem um atleta de ponta, um atleta de alta performance, entre em contato com a gente, vamos lapidar esse atleta pra que no futuro essas crianças, esses jovens lembrem da gente, falou assim, ó, pelo menos apoiou. Esse é o papel do RCN Esportes, falar do time de alta performance, falar do time da cidade e principalmente fomentar a base, é a base que é o futuro do esporte. Rápido intervalo, ó, no próximo bloco, atenção os viciados aí em esportes, tem videogame, galera, se liga. Free Fire, Free Fire, bora, bora, rapidão. Rápido intervalo. Rápido intervalo. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma